Eu aprendi desde pequena, isso com meus pais, com a minha mãe especialmente, que por trás de uma grande mulher, uma mulher de caráter, uma mulher de família, sempre haverá bons filhos. E eu não tenho a menor dúvida que por trás de um grande pai, de um grande homem, haverá um grande filho. E eu vou conversar agora, pela primeira vez na televisão aqui no Estado de Goiás, com meu amigo, um rapaz tão jovem ainda, com tanta luta que já passou, especialmente agora, nesses últimos dias, Daniel Vilela. Obrigada por ter sido sensível e querer dividir com a população goiana o seu sentimento. Nós já começamos aqui a entrevista emocionados, porque nós estávamos conversando um pouquinho antes e o Daniel citou os instantes finais ali do Maguito Vilela. Daniel, não tem como eu começar essa entrevista com você, um homem público, mas sem antes falar do seu pai, um grande homem. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Silvia. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela oportunidade também de, enfim, conversar um pouco sobre todo esse momento e toda essa situação que a gente viveu e está vivendo. O Daniel, eu acho que ninguém esperava, Daniel, aquilo tudo que acontecia. Eu vou começar por esses dias de agora que você está vivendo, que eu acredito que sejam dias de luto, dias de muita dor. Mas eu queria começar do início, quando o pai decide ser candidato a prefeito de Goiânia, que é uma cidade a qual ele sempre adorou, sempre foi apaixonado por esse estado, sempre foi filho mesmo de Goiás. Eu queria começar daquele dia em que seu pai decidiu ser o candidato. A gente tem como falar sobre isso? Você apoiou seu pai? Eu apoiei, mas devo confessar, acho que não disse isso publicamente em lugar nenhum, acho que era o coração de filho, já me angustiando um pouco. Eu não queria que ele fosse candidato a prefeito. Por quê? Eu não sei exatamente, né? Agora, talvez eu tenha a razão, né? Mas eu achava que meu pai já tinha cumprido a missão política dele, né? E ele vivia um momento muito feliz e cheio de vida, de energia, de saúde. Meu pai era muito vigoroso, jogava futebol, fazia exercício todos os dias, era muito disciplinado na alimentação. E ele estava muito feliz com a esposa dele, viajando bastante. Meu pai tinha sido vereador, deputado estadual, federal, vice-governador, governador, senador, prefeito. Então, eu disse para ele, por que voltar a ser prefeito, com tantas dificuldades que é ser prefeito, com tanta exposição política. Atualmente. Aí o filho não quer ver o pai passando por tudo isso. Então, era um sentimento muito de filho mesmo. Mas ele adorava isso, adorava política, adorava fazer as coisas acontecerem, ver as coisas mudarem na vida das pessoas, ver a cidade mudar. E ele achava que era um desafio para a Goiânia nesse momento, muito interessante, que ele poderia ajudar muito. Então, tem uma hora que você fala, bom, eu como filho, como parceiro político dele, agora nós vamos juntos, então. É essa a decisão, vamos em frente. Então, vamos construir esse projeto. Quando você fala que agora talvez eu tenha certeza que ele não deveria ter saído candidato, tem a ver, por exemplo, com o fato de ele ter contraído a Covid-19 durante essa campanha. E quando começou ali, quando foi descoberta a doença, no dia 20 de outubro, não se imaginava o desenrolar da história. Ali ninguém imaginava, todo mundo achava, como você falou, um homem saudável, que joga futebol e tudo. Você achou que ele passaria por isso? Nunca tive dúvida disso. Sempre achei que ele iria passar por isso. Na verdade, assim, eu não culpo a campanha, não tenho esse tipo de sentimento, porque essas coisas, isso tudo está na mão de Deus, né? A hora é só ele que sabe. Se não fosse na campanha, poderia ter pego de outra forma, né? Com tantas pessoas que às vezes estão isoladas, por alguma razão alguém entra lá e acaba contraindo o vírus. Então, eu acho que isso iria acontecer. Estava escrito que era para ser da forma que foi, mas eu em nenhum momento imaginei isso, né? No dia que ele deu positivo, no segundo dia, e ele passou o dia dormindo, né? Eu acho que quem contrai, graças a Deus, eu ainda não tive isso e espero ser vacinado e não contrair. Eu liguei para ele e falei, e aí, pai, como é que está? Ele falou, estou muito bem. E outra coisa, você sabe, eu nunca estive tão bem fisicamente na minha vida como eu estou agora. Só sono demais, dormi, mas agora acabou o sono, estou bem. Eu não sei se ele estava querendo ali se autoafirmar para mim que estava bem, mas acho que estava mesmo, até porque os primeiros dias ele até gravou vídeo no hospital, no dia do meu aniversário ele gravou um vídeo, mandou e tal. Então, ele estava muito bem. E mesmo em todo o desenrolar desses oitenta e tantos dias, eu aprendi a entender uma UTI, medicamentos, as informações, os exames. Em nenhum momento eu pensei que ele iria partir. Daniel, acho que a primeira crise mesmo em que fez toda a população, que fez a família entrar em desespero, foi justamente no primeiro turno. No dia, no dia da eleição. E essa notícia surgiu como uma bomba para a própria sociedade. Naquele dia ali, onde estava o Daniel Vilela e o que você fez para ajudar seu pai? Então, ele tinha sido naquela semana estubado, da primeira intubação. Que é quando se tira o tubo ali. E ele estava muito bem. A Flávia estava com ele, como era a última semana de campanha, ele não estava aqui, eu fiquei aqui dedicado. A Flávia mandou um vídeo dele sentado na poltrona, e aí ela mandou mostrando que ele já estava falando alto. Porque ela ainda brinca com ele, fala alto, ele alto. E isso no sábado. Quando eu acordei bem cedo, seis horas, que virou uma rotina nesses oitenta e tantos dias, que a gente acordava oito horas para ver os exames. Porque os exames lá eram coletados quatro horas da manhã, seis horas estavam no sistema. E aí liguei para o Marcelo, que estava lá com ele no sábado e domingo, que é meu cunhado e era o médico. Aí o Marcelo falando comigo, pôs no Viva Voz. Falei, estou falando com o Daniel. E ele já acordado. Aí meu pai falou, já começou a votação? Aí eu falei, não, não preciso ficar ansioso desse jeito, não. São seis horas, acho que é só as sete que vai iniciar a votação. Mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí já passou para o Marcelo, comecei a falar com o Marcelo. O Marcelo é animado também. E eu levantei, tomei o banho, já tinha programação de votar e tudo. Feliz, né? E vamos ganhar a eleição já no primeiro turno, com uma boa margem e tal. Era a nossa expectativa. E passei o dia. Quando foi e fui votar, voltei para casa para almoçar. O meu irmão mais novo, o Miguel, estava aqui, estava lá em casa. Quando foi uma hora, eu liguei para o Marcelo e senti que tinha alguma coisa. Falei, Daniel, ele está cansado e tal. Nós vamos fazer alguns exames aqui nele. Isso ninguém sabe até hoje. A verdade é que lá no hospital fala que ele teve uma bactéria muito forte e que ela jogou ele para baixo, por volta de quatro horas, não me lembro exatamente, cinco horas, e é que ele foi reentubado. Porque tinha que reentubar ele para fazer o exame de coletar a secreção do pulmão para saber qual era a bactéria e entrar com os medicamentos. Nesse período em que há o primeiro turno, em que houve, aí sim, quer queira, quer não, houve a vitória no primeiro turno, mas iríamos para o segundo turno. Nesse período até o segundo turno, como é que seu pai ficou? Como é que vocês reagiram a todas as notícias? A esperança diminuiu, a esperança aumentou. Como é que a família se comportou? Silvia, eu me lembro muito desse dia. Na segunda-feira, a gente, bom, ganhou o primeiro turno, mas sem nenhuma alegria, né? Sem nenhuma felicidade, principalmente para mim, que estava sabendo da situação ali. Na segunda, eu acordei e fui para lá. Quando eu cheguei lá, peguei aquele voo, então voo bem cedo, quatro horas da manhã, cheguei bem cedo lá, os médicos estavam lá, fazendo alguns testes, para ver se consegui expandir o pulmão dele e tudo mais. Aí o que vem na minha cabeça é o seguinte, eu não quero saber de eleição mais. Se vai ganhar, não vai ganhar, isso não vai fazer mais diferença, né? O meu foco é aqui e agora. Porque não está sob controle. Se as pessoas vão votar ou não vão votar em alguém que está inconsciente, que está entubado, é um negócio que eu não tenho como explicar, né? E saber, e convencer as pessoas a votar ou não. Então, eu tirei isso da minha cabeça. E aí, quando falou que ia botar a ECMO nele, eu fiquei preocupado, porque era um procedimento muito diferente e tal. Só que logo eu fiquei seguro, porque os médicos lá são excepcionais. Falei, não, isso aqui a gente faz constantemente e tal. Tem alguns riscos. O que é os riscos? Ele não pode ter sangramento, ele não pode trombosar, enfim, uma série de coisas lá. Então, a gente ficou 17 dias vivendo essa angústia de todo dia. E ele passou esses 17 dias muito bem. E o pulmão dele, se fazia tomografia a cada 5 dias, estava melhorando. Porque o pulmão poderia não melhorar pela idade dele. O médico falou, olha, pode ser que a gente fique aqui e coloque a ECMO e o pulmão não se recupere. E ele vinha melhorando. E aí, a gente foi tendo tranquilidade, ganhamos a eleição no segundo turno da forma que foi. E acreditando que ele passaria dessa ECMO muito otimista e logo em seguida ia acordar, recuperar e vir embora. E aí, gente? E aí, gente?